Me pediram para fazer esse vídeo, porque a gente sabe né, quando você vai no Facebook, aí tem aqui esse nome fotos aqui, se for foto ele envia 30, se for vídeo só vai em 3, tá bom? Então antes de tudo você tem que selecionar, porque se você for 1, vai acontecer isso, ele vai direto para cá, só consegue mandar 1, então vamos descartar, vamos fazer aqui e selecionar, aí você pode ter até 3 vídeos, 1, 2 e botar esse 3 aqui, aí você pode avançar, beleza? Aqui você nomeia do jeito que você quer, é... Aí você publica, aí você vai lá de novo, envia mais 3 que você queira, beleza então? Aí ó, aqui pode ser só 1, porque como ele é grande, aí eu vou publicar só 1, beleza? Espero que tenham entendido aí, e que tenha ajudado também.